Esse império tem coroa, esse império tem bandeira Esse império tem coroa, esse império tem bandeira Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem coroa, esse império tem bandeira Esse império tem coroa, esse império tem bandeira Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Esse império tem amor, porque não tem destino seu amor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.